Salve família! Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho da notificação pra não perder nada e os links dos canais oficiais estão na descrição. Valeu rapaziada, tamo junto! Porra tio! Sinal aberto aí, caralho. Ué, doida. Dá f***. Um pedaço de ferro pra botar não. Vou providenciar isso aí essa semana. Vale, irmão. Olha lá, eu tô ouvindo o coração, velho. Caralho, isso aí é minha redica, mas faz parte da minha vida, cara. Gostou? Sete e nove? Sete e cinco. Sete e cinco? Que maneirão! Tô levantando devagarinho. Quase minha vida isso aí. Show, irmão. Sou de meia-sete, pô. Meia-sete? Sou de meia-sete. Sou de oitenta e oito. Valeu, senhor. Tamo junto. Sai direto, rapaziada. O pessoal se amarra no palão aí da gente aí. Se eu comer amendoim, eu vou infartar, rapaziada. Passei imóveis. Foi ontem, de serviço. Quase enfartei, rapaziada. Me deu um ataque no coração aí. Fiquei praticamente 24 horas internado. Fazendo uma porrada de exames, exames de sangue aí, ó. Aí, bagulho de sangue, tá vendo? Tô todo sujo aqui, ó. Sem cabelo no braço, ó. Quase o cheiro é café de ralo, mas... Deus é mais, né, mano? Ei, família, tá chovendo granizo, tio. Ih, se liga aqui, mano. Mano, é granizo. Granizo? Granizo? É sei lá, tio. Tá chovendo pedrinha de gelo, mano. Ih, que brisa, tio. Olha, mano. Tá chovendo pedrinha de gelo, tio. Eu tô de bermudinha. Blusa pra frio. Meu trem tá parecendo uma caixa d'água, tio. Olha, mano, que viagem. Mano, sério, tá chovando aqui, Zé. Ô, tô de caô não, tio. Olha aqui, Zé. Tá chovendo pedrinha de gelo, mano. Caralho, tio. Que brisa. Eu achei que a câmera tava sem bateria. Na verdade, tá, né? Você nem tá gravando direito. Foda-se aí, eu tô gravando. Tchau, tchau. . . . Mil Milhão de Anos Depois . 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 Aí, vai pra merda Pode isso, Arnaldo Pode isso, Arnaldo Não, Arnaldo Que bagunça do carai, maluco Não, Arnaldo Não, Arnaldo Deixa eu ver que foi Não é possível que esse caminhão aqui é bom, Arnaldo Ah, agora estou explicando Não, Arnaldo Não, Arnaldo Não, Arnaldo Não, Arnaldo Não, Arnaldo Não, Arnaldo Tchau, tchau. Tchau, tchau.